Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em fim pra cabecear Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um instantáculo Bola pendurada na parede do quarto Vivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Piga, piga! Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de derrar A chuteira veste o pé, descalço o tapete Da realeza é verde Bolendo para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol